E não é que deu ruim pro Corinthians na véspera da decisão? É, eu vou trazer uma grande notícia do Flamengo que vai te deixar empolgado. Esse vídeo tá pra lá de especial, não perde nem um minutinho dele. Em nome da Flabete, a Bete da Nação, você faz a sua fezinha e se dá muito bem. Então vem comigo, Nação Rubro Negra, chega com tudo, porque eu tenho muitas informações. Mas antes disso, eu quero pedir encarecidamente a sua ajuda. Sabe como? Aciona por favor o sino da notificação e tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, aperta ele, porque com certeza você vai tá dando a maior força pro choque. E sobre a Flabete, que é a Bete da Nação, é só você entrar agora no link que tá no comentário fixado. Você clica e, puff, vai diretamente pro site da Flabete. Você, o Flamengo com você, nunca sai perdendo. Você tá sempre ajudando o Mengão. Dito isto, eu quero lembrar que hoje teremos um grande dia na Gávea. Apinal de contas, temos a festa das embaixadas e consulados. Será uma grande festa, apesar do BAP não gostar das embaixadas e consulados. Até bem pouco tempo ele deu uma entrevista falando a respeito disso. Muita gente gosta. Rodolfo Landim e Rodrigo Dush irão recepcionar as embaixadas. Maurício Gomes de Matos também irá recepcionar. Valim Vasconcelos também estará lá pra recepcionar. Teremos na oportunidade uma grande feijoada. É, isso aí mesmo. Teremos uma feijoada. Vai ser bacana. Vai ser legal pra caramba. Se chora aí, eu tô choquinha. Já acordou... Acordou feroz, moleque. Mas acordou feroz. Acordou com tudo. E então, nessa oportunidade, teremos um grande evento na Gávea. E de lá, muitos seguirão de ônibus pra São Paulo. Muita gente seguindo de ônibus pra São Paulo. E nessa expectativa da gente conseguir uma grande vitória diante do Corinthians. Por falar em Corinthians, vou falar pra vocês que deu ruim pra eles. Eles tinham uma carta na manga de um pseudo patrocinador pra resolver a situação do Hugo Souza em definitivo. Só que aí, o que foi que aconteceu? Eles não conseguiram a grana desse patrocinador. Dessa forma, eles iam buscar uma antecipação de receita. Dessa forma, eles terão, por força de contrato, que pagar a multa do goleiro Hugo Souza. E não vai ter conversa. Vão ter que pagar a multa. O Hugo Souza tá no contrato, tem a multa de 500 mil reais. Então, assim, eles vão ter que pagar sem conversinha. Não vai ter jeito. Então, essa situação é uma situação importantíssima. É uma situação que faz a diferença. Não tenham dúvidas disso. Faz a diferença, é importante. E vamos ver como é que as coisas vão ficar, né? Porque eles têm 24 horas, sem um minuto a mais, sem um minuto a menos, pra pagar o Flamengo. Se não pagarem, o Flamengo automaticamente pode cancelar a cláusula de venda do Hugo Souza para o Corinthians. E aí, como é que funcionaria? Aí, o Flamengo estaria livre para arrumar qualquer outro clube pra negociar o jogador. Então, vamos ver. O Corinthians, essa gestão é enrolada. Eu não duvido de absolutamente nada. Nós vamos ter que esperar até o fim, passar as 24 horas, pra ver se eles vão pagar a multa. Estou torcendo para que eles não paguem, para que tudo fique atrasado e que eles percam o direito de conseguir a compra do Hugo Souza. Porque o Hugo Souza está amplamente, nesse momento, valorizado no mercado. Todos nós sabemos que é um jogador importantíssimo. Um jogador que vem fazendo a diferença no Flamengo. Então, eu acredito que o Flamengo ganha muito, caso essa negociação não aconteça. Mas isso aí é apenas um motivo que bota mais um molho no jogo. Eles estão anunciando guerra pra domingo. Eu acho até um pouco de responsabilidade, porque isso aí gera uma animosidade no torcedor. E pode fazer com que tenhamos confusão. Então, eu realmente fico sempre muito preocupado com essas coisas. Fico sempre muito preocupado, fico sempre muito reticente. Mas entendo, mas entendo que também faz parte de uma decisão pra motivar o torcedor pra dar um enquadro no Flamengo. Principalmente quando as equipes entrarem em campo. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande jogo. E eu só posso apostar numa mudança de postura do Flamengo. Porque se o Flamengo não entrar em campo rasgando a bola, o Flamengo perde. Não vai ter como fazer corpo mole e toquinho pra um lado, toquinho pro outro. Ou o Flamengo vai entrar com tudo, ou vai dar ruim com nada. Essa que é a grande verdade. Mas eu tenho uma grande notícia em nome da Flabete, a Bete da Nação, que é a seguinte. Para este jogo, para este jogo, Gerson, Pulgar e De La Cruz treinaram normalmente ontem. Eles treinaram normalmente e estão aptos ao jogo deste domingo. Ou seja, são reforços de peso que o Flamengo tem. São reforços de peso que o Flamengo conta num momento tão complicado como este. E olha, o Gerson, principalmente, fez muita, mas muita falta no time do Flamengo no último jogo. Uma muita falta. Ele tinha um problema na unha inflamada com o Pus, teve que cuidar. Tá zero bala, mas ele fez muita falta. O Gerson é um jogador voluntarioso. O Gerson é um jogador que vai pra cima, um jogador experiente, um jogador que sabe das coisas. A gente, em nenhum momento, pode abrir mão do Gerson. Não dá pra abrir mão do Gerson de jeito nenhum. Ele, realmente, é um dos jogadores mais importantes desse time do Flamengo. Eu não tenho nenhuma dúvida em estar aqui afirmando isso pra vocês. Então, torço pra que ele consiga fazer uma grande partida com a camisa do Flamengo. E a gente consiga sair com a classificação. É a esperança, é a expectativa da gente fazer essa grande final, da gente ter a nossa torcida do nosso lado. Ter a nossa torcida mandando ver. Ter a nossa torcida, realmente, mostrando muito empenho, muita força, muita vitalidade. Porque é só dessa forma que o Flamengo vai conseguir o título da Copa do Brasil. Brasil, entendo eu, que é importantíssimo a gente chegar com muita garra, a gente chegar com muita luta e com muita entrega dentro de campo. Não tem outra forma. Temos como superar o Corinthians? Evidente que temos. Nosso time é melhor? É melhor. Só que tem que suar sangue. Se não suar sangue, não vai conseguir arrumar absolutamente nada. Então, vamos com tudo. Quero convidar vocês. O vídeo das 6 horas da tarde será um vídeo especial com todos os detalhes, com a chegada do Flamengo direto de São Paulo, sendo registrado pra você que tá ligado, pra você que tá conectado aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Flamete. Muito obrigado, Nação Rubro Negra. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Tamo juntos, vamos nação, porque a hora é essa. Valeu mesmo, rapaziada. O bom de domingo chega sempre com tudo e chega pra cima.